Boa noite minhas amigas, meus amigos, meus seguidores queridos, amados Muito boa noite a vocês Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de um sabonete maravilhoso feito em casa Então, antes de mais nada, quero pedir para vocês já ir deixando o like aí E assistir o vídeo até o final que eu vou dar umas dicas Vou te mostrar como que eu fiz o sabão que eu fiz ontem à noite e o sabonete Aguarda até o final Então vamos lá Aqui está o sabonete que eu piquei ele bem miudinho, bem miudinho mesmo Coloquei na água quente, na água fervendo Deixei mais de uma hora derretendo lá Aí depois de mais de uma hora eu levei ao fogo e derreti ele A quantia da água é 700 ml para 5 sabonetes e um sabão de coco Daqueles pequenininhos, sabe aquelas barras pequenas, sabão de coco que compram no mercado Então, é aquelas menor Aí eu coloquei 5 sabonetes e o sabão de coco Piquei miudinho, deixei mais de uma hora de molho e depois levei ao fogo e derreti Ficou assim, ó Mas também, eu acrescentei aqui para ele ficar assim Ele já estava grosso Aí, em vez de pôr só água Eu fiz um chá forte de canela, cravo e erva doce e alecrim Por isso que está essa cor assim, ó Aí eu fiz bem forte o chá com 700 ml de água E depois do chá pronto que eu acrescentei o sabão já picadinho Deixei de molho e depois levei ao fogo e derreti Mas você pode estar fazendo com água pura, água filtrada ou fervida Aí você pode estar fazendo o seu gosto Se você quiser que fique mais duro, você diminui um pouco a água Se você quiser fazer com dois sabonetes Você pode estar fazendo com dois sabonetes 200 ml de água Ou chá, do jeito que você preferir aí E para fazer sem ser com ácido, com cítrico Sem ser com chá cítrico, como de casca de laranja ou de limão ou essas coisas Você pode estar colocando só duas colheres de açúcar Eu já coloquei aqui Derreti o açúcar Duas colheres de açúcar Mais uma rasinha de chá de sal Mais duas colheres de maisena Maisena ou farinha de trigo Ou então farinha de arroz Ou até mesmo aquela aveia bem fininha também dá Aí você dissolve num pouquinho de água E acrescenta aqui E deixa depois o sabonete já derretido Bem derretido Aí você deixa mais um pouquinho Quando subir, estiver bem mais grosso assim Aí você desliga o fogo E acrescenta as outras coisas que eu vou te falar Isso é o jeito que eu estou fazendo Mas você pode estar fazendo do seu jeito aí Bom, no meu aqui Eu vou colocar Óleo de coco Ó, óleo de coco com azeite Eu pus duas colherzinhas rasa de óleo de coco Mais uma de azeite Então azeite extra virgem Então olha aqui Eu já vou colocar o meu azeite Com óleo de coco Vamos lá A colher que eu medi É essa aqui, ó Tá vendo, ó Essa aqui Ela é bem pequena Ela não é uma colher de sopa mesmo Ela é mais de sobremesa Mas você pode estar colocando aí a colher Do tamanho que você quiser Pode ser colher de sopa Só que aí não precisa ser muito cheia também De óleos É óleo corporal Óleo corporal ou azeite Do seu gosto Da sua preferência E todos os ingredientes E todos os ingredientes eu medi com esta colher Aí eu coloquei também Vou colocar aqui pra você ver Eu coloquei Ai, o óleo de... Óleo não Creme de pele O creme da sua preferência Que você tiver aí Eu tô colocando aqui O de lavanda O creme de pele De lavanda Que dá um cheiro gostoso E lavanda é ótimo pra pele Então eu coloquei aqui Umas quatro colheres Daquela ali pequena De sobremesa De creme De pele Hidratante, né? Mas também Eu vou acrescentar ainda É... 200 Não, não chega 200 Um 100ml Um 100ml mais ou menos De shampoo Shampoo da sua preferência Pode ser o shampoo melhor Que você tiver aí na sua casa Um mais simples Um shampoo do seu gosto Aí eu tô colocando aqui Dá mais de 100 gramas Um pouquinho Ó, de 100ml Mas eu vou tá colocando Esse tanto aqui Porque o meu é 5 sabonetes Se for de 2 Você diminui a quantia Você pode tá colocando aí Até 3 colheres De... De shampoo 3 a 4 colheres Eu tô colocando aqui Agora O shampoo Eu vou te mostrar depois Os produtos que eu usei A marca Tudo Aqui também Eu coloquei O sabonete Líquido Mais ou menos Umas 6 colheres Daquela ali Tá vendo Aqui o tanto Ó Ó Entendeu? Eu tô Colocar sabonete Líquido Da sua preferência Esse aqui É bem cheiroso É macadamia O meu Então é muito Cheiroso Muito bom Pra pele Também vamos Colocar aqui Não Vou mexer Agora Agora Mexe Mexe Bastante Pra ficar Bem misturado Vou ver Se dá pra ver Aqui Ó Ai Tá vendo Aqui Ai Tem que segurar Esse direito Aí Ó Ó Tem que mexer Bem Ficar bem Misturadinho Vamos Misturando Aí Quando tiver Completamente Misturado Completamente Aí Vamos Acrescentar Também Isso é Da sua Preferência Isso Se você Não quiser Você não Coloca Mas Eu vou Tá colocando Porque eu Gosto Do cheirinho Do tal Eu vou Tá colocando Aqui Duas colheres De talco Johnson Aquele De bebê Então Eu gosto Do cheirinho Então Eu vou Tá colocando Duas colheres Daquela De Sobremesa Ó Coloquei Vamos Mexer Mais um Pouco Ó Vai Dar um Cheirinho E o talco Johnson É ótimo Pra pele É muito Bom Pra pele E ainda Vai fazer Isso aqui Engrossar Mais rápido Ficar Melhor Ainda Do que Tava Ele É O talco É muito Bom Pra pele É pra Pele De nenê Então Pele Sensível Aí Faz Muito Bem O talco Johnson Ele É bom Pro cabelo Ele É bom Pra tudo Então Faz um Bem Danado Colocar Aqui Mas Se você Não Quiser Ou Não Tiver Não Tem Necessidade De Colocar Isso É Opcional Aqui Eu coloquei A canela Tem até Os pedacinhos Aqui Ainda Você pode Estar Retirando Ou Deixando Então Essa cor Essa textura É por causa Da canela Do cravo Da erva doce Então Tá Bem Incrementado O meu sabão Meu sabonete Né É sabonete Agora Por último A gente Vai Estar Acrescentando Duas Colheres De Bicarbonato De Sódio Pode Ser A marca Da sua Preferência Aí Eu Tô Colocando A junco Aquela Que Compre Mercado Mesmo Vou Estar Colocando Aqui Agora Ó Duas Colheres De Sobremesa Mas Pode Ser De Sopa Mas Você Só Não Coloca Muito Cheio Porque Não Precisa Tanto Vai Fazer É Engrossar Mais Rápido Aqui Ainda Pra Dar O Ponto De Secar Né E Também É Muito Bom Pra Pele Muito Mesmo Age Como Esfoliante É É Cicatrizante É Excelente Pra Pele E Como Meu Tem Cinco Sabonete E 700ml De Água Então Fica Uma Quantia Boa Que Eu Coloquei Ali Também Coloquei Duas Colheres Sobremesas Cheia Tá Um Cheirinho Muito Gostoso Aí O Sabonete Você Pode Tá Usando Sabonete Da Sua Preferência Eu Usei O France Branco Eu Usei Também Um Palmolive E Usei Uns Três Outros Lá Que Eu Tinha Que Eu Esqueci A Marca Mas É Tudo Sabonete Bom E Usei Também O Sabão De Coco Aquele Pequenininho A Barrinha Menor Aí Vai Ficar Assim Ó Vamos Misturar Bem Todos Os Ingredientes Pra Ficar Bem Homogêneo Bem Misturado Né Chegar O Ponto Que Eu Quero O Azeite Que Eu Coloquei É Esse Aqui Ó Eu Vou Estar Mostrando Pra Vocês Depois As Coisas Que Eu Coloquei As Marcas E Também A O Sabão Que Eu Fiz Ontem A Noite Pra Vocês Verem Mais Ou Menos Como Que Fica Olha Aqui Perdão Olha Só Fica Bem Bonito Bem Cremoso Bem Cheiroso Muito Bom Esse Sabonete Vai Ficar Tem Que Misturar Bem Mes O Vídeo Se Ficar Um Pouquinho Longo É Porque Tem Que Misturar Como Eu Queria Ensinar Pra Vocês Passo A Passo Assim Mais Adiantado Aí Né Eu Tive Que Gravar Assim Mas Tá Bem Pesadinho Já Vai Ficando Pesado Pra Mexer E Tem Que Ficar Bem Misturado Como Eu Tô Só Com Uma Mão É Mais Difícil De Fazer Que A Outra Eu Tô Gravando Vamos Continuar Misturando Tá Vendo Tá Bem Cremoso Tá Parecendo Um Doce Gostoso Um Creme Né Ó Tá Bem Gostoso Bem Bonito Bem Cheiroso Dá Até Aquela Vontade Assim Hum Delícia Mas É De Tomar Um Belo De Um Banho Gostoso Ah E Essas Coisas Que Eu Coloquei Aqui Também Vai Fazer Com Que A Pele Da Gente Quando Tiver Tomando Banho Fique Descansada Calma Sabe Aquele Dia Que Você Tá Estressada Cansada Esse Sabonete Vai Ajudar Descansar Dá Brilho Na Sua Pele Vitalidade Vai Fazer Muito Bem A Saúde E A Beleza Que É Mais Importante Sem 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 Contar Que É Uma Economia Grande Que A Gente Vai Estar Fazendo Porque Aqui Vai Dar Muito Sabonete Eu Vou Estar Colocando Nas Próprias Caixinhas De Sabonete Que Eu Já Guardei Eu Comprei Alguns Sabonete E Fui Guardando Na Caixa Preparando Para Fazer Mas Você Pode Estar Colocando Em Forminha De Margarina Se Para Colocar Até De Coração Do Jeito Que Você Quiser Pode Estar Colocando Em Vasilhinhas Do Seu Da Sua Preferência Caixinhas Que Você Tiver Até Caixinha De Leite Dá Para Colocar E Fica Muito Bom Também Pode Estar Improvisando Sua Forminha Até Você Comprar Ou Então Compra E Faz Né Mas É Uma Economia Muito Grande Que Sabonete Traz Então Vamos Lá Vou Despejar Porque Já Tá Bom Aqui O Mexido Já Mexi Já Tá Bem Misturado Ó Tá Bem Bonito Não Tá Bem Bonito Mesmo Muito Bonito Que Tá Aqui E Cheiroso Bem Pesado De Mexer Também Ó Então Eu vou Tá Colocando Na caixinha Ó Ó E E o Vídeo Fica Longo Mesmo Porque Tem Que Mexer Tem Que Ensinar Passo A Passo Senão Depois Você Quer Fazer E Não Acerta Aí Vai Falar Que Eu Não Ensinei Direito Então Tem Que Ensinar Tem Que Mexer Aqui Também Vamos Vamos Lá Colocar Na caixinha As Caixinhas Eu Já Deixei Preparada Aqui Ó Eu Vou Estar Te Mostrando As Caixinhas Depois Acho Vamos Ver Se Vai Encher Todas Vamos Lá E Ele A Está Bem Morno Ó Colocando Parece Que Vai Render Bastante Mesmo Ó 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 Se não Ficar Aí Direitinho É Porque A gente Gravando E Colocando Com a Própria Mão Assim Fica Meio Difícil Mas Vocês Me Perdoa Aí E O Importante Que Vocês Consiga Fazer Aí Na Casa De Vocês Né Mesmo E Rende Bastante Tá Tá Rendendo Bastante Mesmo Olha Só Vai Ficar Um Sabonete Maravilhoso Vai Tratar A Pele Vai Tratar Até Os cabelos Dá pra Lavar Porque Você Viu Que tem Até Shampoo Dependendo Cabelo Se For Cabelo Assim Curtinho De Homem Principalmente Né Ele Contém Shampoo Contém Tudo E É Um Shampoo Até Bom Então Dependendo Cabelo Dá Até Pra Lavar Agora Se For Um Cabelo Delicado Loiro Aí Já Tem Que Testar E Vê Tem Que Ser Mais Hidratante Mesmo Olha Eu Depois Eu Rapo Aqui Fez Uma Baguncinha Mas Tá Bom Eu Vou Estar Mostrando Pra Você Como Que Ficou Ó Eu Coloquei Assim Ó Em Caixinhas Já Próper De Sabonete Ó Tá Vendo E Rendeu É Três Seis Sete Oito Nove Dez Caixinhas Dez Caixinhas De sabonete Fora Que Eu Não Rapei Aqui Ainda Então Vai Dar Mais Ou Menos Umas Dez Caixinhas De Sabonete Ainda Vai Dar Pra Fazer Um Sabonete Líquido Do Que Sobrar Aqui Na Vasilha E De Cinco Sabonetes Que Eu Fiz Mais O De Coco Então Rende Rende Assim Rendeu O Do 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 E Ficou Muito Bom E Os Produtos Que Eu Usei Foi Esses Aqui Ó Azeite Shampoo Talco Johnson O Sabonete Ali O Óleo De Coco Usei Esses Aqui Agora O Sabão que eu fiz ontem à noite é esse aqui, é sabonete esse aqui é o sabonete eu fiz na vasilhinha de margarina é um sabonete diferente esse aqui eu fiz na vasilha de margarina ficou assim é este aqui eu coloquei é erva, doce e alecrim aí ficou assim também eu coloquei em vasilhinhas de margarina mesmo esse aqui é outro sabonete também eu coloquei em outro tipo de vasilhinha também então tem várias opções para a gente estar fazendo e este aqui é o sabão de quadro que eu fiz ontem à noite é de mexerica aliás de chá de mexerica fiz ontem à noite é isso que eu queria estar mostrando desculpa aí o vídeo longo mas tem a receita no meu canal deste sabão aqui ele fica ótimo ótimo mesmo super bom para limpar qualquer sujeira vasilha roupa tudo 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 limpa tudo tem a receita aí no meu canal então é isso que eu queria dividir com vocês beijo no coração de vocês fiquem com Deus e tchau ah não esquece de comentar aí o que vocês achou e compartilhar essa receita que vai estar economizando um bom dinheiro aí para as pessoas e ajudando ter um sabonete de qualidade né então é isso tchau beijos tchau 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 tchau